Dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes, hoje eu quero trazer para você uma palavra de Deus, uma palavra de bênção, uma palavra que eu tenho certeza que vai de encontro ao seu coração em nome de Jesus, se você está aqui hoje, certamente é porque o nosso Deus, ele te trouxe até este lugar para você orar comigo, para você louvar a ele comigo, para você adorar a ele comigo, aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo, amém queridos? Os relógios apontam 18 horas e nós estamos aqui já orando nessa oração da noite em nome de Jesus Cristo, amém queridos? Se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal em nome de Jesus Cristo, nós temos orações todos os dias aqui, às 6 horas da manhã e também às 18 horas, amém? Sempre para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está aqui hoje, certamente é porque o nosso Deus, ele reservou esse grande dia para falar com você em nome de Jesus Cristo. Você não está aqui à toa, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus, ele te conduziu até este lugar para ouvir a oração dele, para orar junto conosco em nome de Jesus Cristo, amém? Coloca também o seu nome aqui nos comentários em nome de Jesus, porque eu quero interceder pela sua casa, pela sua família em nome do Senhor dos Exércitos, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus, vamos estar buscando a presença de Deus neste momento, em nome de Jesus Cristo, amém queridos? Amado Deus Eterno Pai, eu já quero, Senhor meu Pai, te agradecer ao Deus em nome de Jesus, por mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui juntos, ó Pai, orando, falando contigo, meu Pai, no dia de hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. Quero agradecer-se, meu Pai, pela tua presença, porque desde o início, meu Pai, aqui deste vídeo, nós temos sentido, meu Pai, que o Senhor tem nos abençoado e está com, meu Pai. O Senhor não nos tem abandonado, tem se feito presente em cada minuto, meu Deus, das nossas vidas, em nome de Jesus. Quero iniciar-se, meu Pai, esta oração pedindo perdão pelas minhas, pelos meus pecados, em nome de Jesus, por tudo aquilo, meu Deus, que eu fiz, ó Pai, que não agradou ao Senhor. Peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos ajuda, meu Deus, e tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nós precisamos da tua graça, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, todos os dias das nossas vidas. Então, meu Pai, nos perdoa, meu Pai, por cada ato, meu Deus, que nós fizemos, que não agradou ao Senhor e que nós pecamos, em nome de Jesus Cristo. Quero interceder-se, meu Pai, pelos meus queridos irmãos que estão aqui, meu Pai, ouvindo, meu Pai, esta oração, em nome de Jesus. Que estão te adorando, que estão orando, meu Pai, seja em pensamentos, ou seja, meu Pai, em voz alta, Senhor meu Deus, aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Quero, Senhor meu Pai, interceder pela vida de cada um deles, ó Pai. Porque muitas das vezes, ó Deus, eles têm entrado aqui, meu Pai, pedindo uma resposta de Ti, pedindo algo, meu Deus, da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Têm deixado, meu Pai, os Seus pedidos de orações, Senhor meu Deus, aqui nos comentários, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor, certamente, meu Pai, tem nos ouvido. Muito obrigado, meu Pai, por cada resposta que o Senhor tem nos deixado, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por cada resposta, Senhor meu Pai, e por cada milagre, por cada testemunho. Já pude, Senhor meu Pai, contemplar testemunhos, Senhor meu Pai, feitos aqui, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Agradecimento, Senhor meu Pai, de pessoas que têm orado, que têm buscado, Senhor meu Pai, o nome do Senhor, aqui neste humilde canal, Senhor meu Deus. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, pelas Tuas misericórdias. Agradeço, meu Deus e meu Pai, por estar, Senhor meu Pai, agindo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, interceder pela minha casa, interceder pela minha família. Interceder, Senhor meu Pai, por aquela causa na justiça que eu tenho, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. A qual o Senhor sabe, Senhor meu Pai, o que eu estou precisando. A qual o Senhor sabe, Senhor meu Pai, aquilo que eu estou clamando ao Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, misericórdia, que o Senhor entre, meu Pai, nesta causa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor entre, Senhor meu Pai, com providência, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Porque o Senhor, ó Pai, é o juiz dos juízes, o Senhor, Senhor meu Pai, é o meu juiz, o Senhor, Senhor meu Pai, é o meu advogado, promotor-se, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, Deus Pai, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha nessa causa, que o Senhor venha, meu Pai, muda-se, meu Pai, e assinasse, meu Pai, a sua assinatura, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor meu Deus, meu Pai, nós pedimos, ó Pai, uma providência do Senhor, para a glória, Senhor meu Pai, do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certamente, meu Pai, irei contar, Senhor meu Pai, o meu testemunho, Senhor meu Deus, para a glória, do nome do Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, porque vai ser para a Tua glória, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor meu Pai, o inimigo não tem, Senhor meu Deus, como colocar cilada. O inimigo não tem, Senhor meu Pai, como se levantar. E se ele se levantar, ele vai se levantar para cair, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio, meu Pai, na providência do Senhor. Eu creio, meu Pai, na glória, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. O inimigo pode sorrir, o inimigo pode dar gargalhada, o inimigo pode pensar que ele já venceu. Mas eu creio, meu Pai, na provisão do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim também, ó Pai, eu desejo e oro na vida dos meus irmãos que estão aqui comigo, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha entrar com providência nas suas causas, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha entrar com providência, Senhor meu Pai, nas suas vidas financeiras. Ou quem sabe, Senhor meu Pai, a sua saúde que está debilitada. Ou quem sabe, Senhor meu Pai, foi um trabalho feito para derrubar a vida dele. Para derrubar, Senhor meu Pai, o casamento dele, a sua família. Para destruir, Senhor meu Pai, toda a sua família, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu te peço agora, meu Pai, entra meu Pai, quebra-se, meu Deus, tudo que não provém de ti. Quebra-se, meu Pai, toda amarração de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Quebra-se, meu Pai, toda a estratégia do inimigo, Senhor meu Pai, na vida dos teus filhos que estão aqui comigo, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio, Senhor meu Pai, na tua libertação, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor meu Pai, na tua providência sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor meu Deus e meu Pai, dá resposta para os teus filhos, dá resposta para o seu clamor, para as suas orações, Senhor meu Pai, feitas aqui, em nome de Jesus Cristo. Abençoa-se, meu Pai, o meu ministério. Abençoa-se, meu Pai, a minha igreja, em nome de Jesus. Jesus, os meus pastores, a cada obreiro, a cada membro, Senhor meu Pai, daquele lugar, a cada trabalho, Senhor meu Pai, ao qual nós queremos colocar nos nossos corações. E eu tenho certeza que o Senhor irá abençoar, em nome de Jesus. Porque tudo que nós pensamos, ó Pai, é para glorificar e exaltar o teu nome, é para edificar vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, por se fazer presente em nosso meio, aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Guarda, meu Pai, a cada um, Senhor meu Deus, que entrar aqui, Senhor meu Pai, nesta oração, em nome de Jesus Cristo. Guarda-se, meu Pai, as suas vidas para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado, engrandecido és o nome do Senhor. Amém, querido? Que Deus, Ele venha abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que não deixe, querido, em nome de Jesus, de orar. Amém? Manda aí essa mensagem, em nome de Jesus. Antes de você dormir, pega o link aqui dessa mensagem. Está escrito compartilhar aqui embaixo. Você vai clicar e depois pegar o link dessa mensagem. Manda aí, pelo menos, para as três pessoas, em nome de Jesus Cristo. Ou em algum grupo de WhatsApp, algum grupo lá de Facebook. Me ajuda a estar compartilhando as orações aqui deste canal, em nome de Jesus. e seja a bênção na vida de alguma pessoa, em nome de Jesus. Amém? Como você vai dormir daqui a pouco? Antes de você dormir, manda aí essa oração para uma pessoa, ou melhor, para três pessoas, em nome de Jesus. E seja a boca de Deus na vida de alguém. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música